O público está fazendo agora, neste instante, neste momento, 8 horas e 20 minutos, uma operação contra o esquema, sabe do que, Silvana? Falsificação de alvarás em Búzios. Tem gente falsificando alvarás. Vamos falar com o Paulo Henrique Cardoso, operação, algum dos alvos é o vereador de Búzios? Exatamente, Silvana Fachel, muito bom dia pra vocês, muito bom dia pra quem acompanha, bom dia Rio. O vereador Lohan, do PTB, está foragido. Os agentes foram a três endereços ligados ao vereador Lohan. Ele não foi encontrado, inclusive, segundo o Ministério Público, existe a informação de que ele fugiu de um desses endereços pouco antes da chegada dos agentes. Operação Plastografos, que investiga um esquema que funcionou de 2018 a 2019 dentro da prefeitura de Búzios pra falsificação de alvarás. Já teve fase dessa operação em 2019, 2020. O promotor de justiça, Rafael Dupico, está aqui comigo. Doutor, a gente conversava que, depois dessas ações do Ministério Público, houve aí um depoimento de uma das pessoas que foram presas. E aí, os senhores conseguiram chegar ao vereador Lohan. Foi? Muito bom dia pro senhor. Bom dia, Paulo. Exatamente. Na primeira fase da operação, alguns acusados que permaneceram presos preventivamente fizeram a delação e apontaram o acusado Lohan, atual vereador aqui do município de Búzios, como chefe dessa organização criminosa. Recebia valores entre mil a cinco mil reais pela expedição de cada alvará aqui no município de Búzios. Isso aconteceu entre 2018 e 2019. Ele era chefe de gabinete da prefeitura? Como é que funcionava isso? Exatamente. Esses fatos ocorreram entre 2018 e 2019. Dezembro de 2018 a maio de 2019, ele exercia a função de chefe de gabinete do então prefeito André Granado, aqui em Búzios. Doutor, e existe também o requerimento dos senhores do Ministério Público pra apreender bens do vereador, não é? Exatamente. O Ministério Público, de pé de toda essa informação, inclusive um dos delatores dessa operação, ele foi posteriormente, em função do depoimento que ele prestou aqui no fórum, foi agredido no interior de Banco Sete. E de pé dessas informações, o Ministério Público pediu o bloqueio de aproximadamente nove milhões do patrimônio do vereador Lohan. É só pra gente fechar, doutor. Como é que funcionava? Eu, como empresário, queria tirar um alvará, chegava na prefeitura? Como é que era abordado? De acordo com os depoimentos que foram colhidos, alvará, aqui em Búzios, nesse período, só saía se houvesse o pagamento de propina a servidores públicos. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Bom Dia Rio. Pessoal, a gente está entrando em contato com a defesa de André Granado, então prefeito nessa época da denúncia. A defesa do vereador Lohan está presente aqui na delegacia, mas não quis se pronunciar à imprensa. A gente segue acompanhando essa operação. Silvana, Fachel? Tá bom, obrigado. Qualquer novidade é só chamar, Paulinho. Falsificação de alvará, né? Você falsifica... Você vê. O pessoal falsifica de tudo. Aí você entra no estabelecimento, eu acho que está tudo, né? É, não. Regularizado. É uma picaretagem só. Oito horas e...